E você vai conferir agora os principais assuntos que vão estar no BocNews desse final de semana. E você sabe, você encontra o BocNews em residências, bancas e estabelecimentos comerciais da região. E o nosso editorial aborda o resultado da pesquisa Ibope sobre a opinião dos brasileiros em relação ao atendimento de saúde no país. Como não poderia ser diferente, o resultado apontou uma grande satisfação de toda a população em relação ao atendimento que é prestado nas unidades médicas públicas. O que se espera dos futuros candidatos, pessoalmente, acho que isso concorre ao cargo de presidente da República, é que se ofereça uma alternativa viável e eficaz para solucionar esse problema, que há muito tempo atormenta a vida das famílias brasileiras. E a nossa matéria de capa traz um assunto muito interessante e, de certa forma, preocupante, que é a presença de inúmeros estrangeiros, refugiados, que estão procurando no país oportunidades de emprego. Né, Natasha Guaize? Você preparou um material especial sobre isso. Exatamente, Chalub. Nessa edição falaremos sobre a questão de imigração afunilando em Santos. E vamos falar até de um caso de um dos estrangeiros, o Guido, da República Democrática do Congo, que veio em busca de emprego, tem bolsa universitária, mas não consegue arrumar emprego na contramão do que acontece com muitos dos estrangeiros que vêm para cá. Temos também uma entrevista exclusiva com o candidato ao Senado, José Serra, e os assuntos de variedades que vão constar também nesta edição. Exatamente. Temos assuntos de variedades, temos o rescaldo sobre o acidente que matou o ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB, e outros assuntos também importantes para a região. É isso aí. Não deixe de ler o Boc News. E você pode acessar outras notícias. BocNews.com E você pode acessar outras notícias.